Para começar a comparação, o Moto E6S é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A02S também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o E6S tem tela Max Vision de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A02S, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do E6S, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A02S traz a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E6S foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 2 ou 4 GB de memória RAM. Já o A02S veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o E6S tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A02S conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E6S são o design compacto com efeito gradiente e a função de modo retrato. E os destaques finais do A02S são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.